Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Oron faz tudo o que pode para conquistar o coração de ira. Ele a persegue constantemente, mas ira está determinada a não perdoá-lo. Oron, por outro lado, se arrepende do que fez e faz o possível para que ira o perdoe. Ira agora está começando a ficar entediado com essa situação. Porque Oron cometeu o erro de sua vida ao não confiar nela e perdeu ira completamente. Neva, por outro lado, segue um novo plano. Quando Afif lhe diz que você deixará esta mansão quando o luto acabar, Neva diz para si mesma que se você pensar assim, nunca sabe o que o tempo vai aparecer. Enquanto Neva pensa, Priá vem até ela e diz que quer quebrar o gelo com Afif, mas Afif nunca ama alguém que não ama. Ele diz que é impossível consertar a sua relação com Afif. Neva diz para cuidar da sua vida e vem embora. Neva ficou bravo com Priá e saiu para o jardim. Naquela hora, Oron chega à mansão. Neva diz boa noite para Oron. Oron dá boa noite e entra sem olhar para o rosto dela. Neva cuida dele e diz, posso não ser um Demir Khan. Mas ela diz, posso dar à luz um Demir Khan. Oron entra e começa a pensar em ira, observando as estrelas pela janela. Oron é muito insistente com ira. Ele fará o possível para convencer ira. Ira diz a Oron que ele não é um de nós no hotel. Mas Oron diz a ele que arrancará meu coração e o dará a você. Oron prometeu a ira que lhe devolveria sua antiga paz. Enquanto Oron pensa sobre isso, Musa entra. Musa sai do café de Oron e, ao sair, Oron pergunta, você acha que isso vai acontecer? Moisés diz a ele o que vai acontecer. Oron responderá aos meus esforços? Moisés pergunta, você tem paciência para esperar? Oron também diz para sempre. Então Moisés sai da sala dizendo que sempre existe uma possibilidade. Depois que Musa vem embora, Oron diz a si mesmo que nunca desistirá. Pela manhã, o Neva voltou ao seu estado anterior. Ela se levanta cedo e se maquia para ter certeza de que não ficará bonita para Oron e se olha no espelho. Neva diz, estamos prontos para a nova operação de Miranel, não estamos? E sai pela porta. Naquele momento, Oron sai pela porta. Neva avisa que começamos o dia no mesmo horário. Oron diz que se levanta na mesma hora todas as manhãs. Neva diz a ele que você não quer me ver, mas providenciarei um novo lugar para mim o mais rápido possível. Oron diz que se você precisar de algo legal, avisa a governanta e vai embora. Neva fica com raiva dele. Quando Oron chega a um escritório, ele vê Ira na sua frente. Oron fica feliz e surpreso ao ver Ira na sua frente. Oron vai até Ira. No momento em que Ira está prestes a dizer algo a ele, sua cabeça fica tonta. Oron quer abraçá-la perguntando se ela está bem, mas Ira não deixa. Depois, ele bebe um copo d'água. Oron diz, deixe-me ajudá-lo. Ira diz a ele para não fazer isso. Oron diz o que não devo fazer. Ira também tira as estrelas e as coloca sobre a mesa. Lembrar do meu passado de fazer isso não me deixa feliz. Ele diz, estou tentando esquecer tudo o que você está tentando me lembrar, então não faça isso. Oron olha para ele com uma expressão triste. Depois, Oron, sei que é muito difícil para você me perdoar, mas não é impossível. Se você fosse um pouco compreensivo, ele diz que todos merecem uma segunda chance. Ira, você é egoísta. Você quer que todos cumpram seus sentimentos. Você conseguiu entrar no meu quarto de hotel com boas intenções do seu jeito, mas sem pensar que estava desconsiderando-o, porque você é Oron de Miral. Todas as portas estarão abertas para você. Meu problema é que não posso escapar do seu poder, mas entendo isso muito bem. Nossas vidas são muito diferentes. Você pode apagar todas as memórias. Minha existência não tem valor. Você acha que pode me obrigar a fazer qualquer coisa. Porque você é um Demir Khan, mas eu não sou um Demir Khan. Ainda bem que não estou. Ele sai da sala dizendo eu não poderia ser de Demiran de qualquer maneira. Sua mãe estava certa. Quando Oron ouve essas palavras de Ira, ele não consegue dizer nada a ela. Ele literalmente congelou. Mas Oron não desistirá de Ira. Enquanto Ira manda ali para a escola, Oron vai até eles. Ali abraça Oron. Ali diz a Ira que ele precisa comprar algo na papelaria. Ira diz a ele, não se preocupe, eu atendo. Oron também ouve isso. Quando ali vai para a escola, Oron olha para Ira, mas Ira sai sem nem olhar para o rosto dele. Oron cuida dele impotente, sem saber o que fazer. Oron nunca desistirá. Se necessário, ele abrirá a mão do sobrenome para Ira. Mas isso não importa para Ira. Ira não é uma questão se Oron acredita em Ira ou não. O que é importante para Ira são os palavrões que Oron disse a ela. Isso afetou profundamente. É por isso que ele não acredita em Oron. Mas Oron deixará do lado o seu lado forte. Enquanto Ira prepara a sobremesa para ali na cozinha, ela vê no vaso as rosas que Oron lhe deu. Quando Ira vê isso, ela pensa em suas experiências com Oron e em seu arrependimento. Quando a Lise ouviu, ela não suportou jogar gonca nele. Ela diz, se você está desconfortável, vamos tirar. Ira diz que não, o que há de errado com as rosas. Depois, enquanto Ira cuida da vida dela, ela pergunta a Lise, você conhece algum papel de carta? A Lise também sabia e ele diz que não tenho emprego. Mas deixe-me chamar um táxi para você. Entretanto, Afif começa a pintar pedras no seu quarto. Neva chega até ele e diz, quero conversar um pouco com você. Afif diz-lhe que não estou disponível neste momento. Neva diz que você não quer falar comigo, eu entendo você. Quando Afif não lhe respondeu, percebi que tudo foi em vão depois da morte do meu irmão. A vida ensina as pessoas com muita dor. Eu gostaria de não ter seguido a ambição do meu irmão. Estou com tanta raiva de mim mesmo, ele lhe diz. Mas Afif não lhe dá ouvidos e continua a pintar. Neva continua falando e diz a ele que não tenho ninguém para chamar de família além de você. Afif diz o que você vai dizer? Neva diz, quero dar isso a você para que acredite na minha sinceridade. Afif pergunta-lhe o que é isto. Neva chama isso de ações da empresa que você me deu. Afif fica muito surpresa ao ver isso. Enquanto isso, Ira espera um táxi na porta da mansão. Quando o táxi chega, Ira entra no carro e pergunta se podemos ir até a papelaria mais próxima. O táxiista diz que há um no caminho para a praia. Quando Ira ouve essa voz, ela percebe que é Orum. O que você acha que está fazendo com Ira? Embora, quem questionaria o que você está fazendo? Você é de Orum de Miran. Orum sorri para ele e diz, eu não vim antes de você como Orum de Miran agora. Ele diz que agora é motorista de táxi? Ira fica ainda mais surpresa com o que Orum disse. Eu disse que Orum até abriria mão do sobrenome por causa de Ira. Ele está fazendo exatamente isso agora, fazendo tudo o que pode para que Ira o perdoe. Mas admita, esse movimento que Orum fez não é muito bom? Ira não deveria demorar muito? Se Ira continuar com Orum assim, Neva irá de alguma forma enganar Orum. Neva agora está tentando enganar Afif. Se Afif quer que Orum se case com Neva, esta série torna-se realmente complicada. Felizmente, Orum não aceita isso. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.